Nunca pensei sobre ser empreendedora, mas é um pouco do que eu te falei de pô, não largo o skate, mas o skate me fez acessar essa cultura e essa cultura me fez desenvolver essa ideia de viver dessa arte, não é? A gente nem pensava em empreendedorismo. Quando eu quis me tornar DJ, não era porque eu queria ser uma DJ professora, meu sonho é ser DJ. Hoje as minhas alunas falam pra mim, nossa, meu sonho é ser DJ, professor. Eu falo, gente, eu nunca sonhei em ser DJ. Eu queria brincar, estar perto dos meus amigos, mas a música foi me puxando também, porque eu tinha um talento pra isso. Então eu fui procurar casas de cultura pra poder aprender a discotecar e quando eu fui ver eu já tava me relacionando com pessoas que estavam nesse meio e que começaram a me puxar porque viram que eu tinha talento, dom pra isso, pra fazer baile, pra fazer festa. E aí acho que o meu primeiro insight pro empreendedorismo vem dessa vontade de tentar viver disso, assim, porque eu procurava emprego em várias outras áreas e outras coisas e aí nunca era algo que eu falava que eu tava afim de fazer, que eu curtia e a música sempre me puxando pra trabalhar na noite, na noite, na noite, na noite, até que chegou um momento que eu falei, cara, tá bom, eu quero viver disso aqui, eu preciso me organizar. E aí é quando eu começo a pensar sobre isso, assim, a ler sobre administração. Sei lá, o que precisa fazer é administração. Aí fui fazer uma faculdade de turismo só pra dar um certificado pra minha mãe, que depois, na verdade, eu amei. Mas na época, porque eu queria dar um certificado pra ela, ela não queria que eu fosse DJ, né, igual eu ser skatista. Pô, você vai ser skatista, vai ser DJ, isso não dá futuro. E aí fui fazer uma faculdade e aí acho que com o que eu fui aprendendo na faculdade, eu fui entendendo, fui trazendo pra minha carreira. Então eu falei, cara, quero viver disso aqui, o que eu preciso fazer? Aí comecei a pensar, tá, eu preciso, sei lá, de X reais pra viver por mês. Então quantas festas eu vou precisar fazer pra chegar nesse valor? Aí comecei a pensar que eu tinha que fazer X festas de 300 reais, de 500 reais, de 700 reais. E aí eu comecei a ir, eu acho, esse lugar de empreendedorismo. É, quero viver disso, mas então eu preciso me organizar, preciso saber quanto que eu me custo. Que foi um pouco do que a gente falou antes aqui, de achar a Natália Cori na vida e começar a pensar sobre educação financeira, né? Foi muito nesse momento que eu pensei, hum, tá, quero viver disso, então vou me organizar. E aí eu comecei a trabalhar o meu nome, né, nessa ideia de puxar festas. Me contratem que eu preciso fechar 10 festas por mês, porque eu quero viver disso, assim. Então nasce daí essa V empreendedora, assim, que pra mim só foi ter nome de empreendedorismo muito depois. Era tipo sobrevivência, quero viver disso, preciso dar um jeito. É, e aí uma festa vai puxando a outra, né? Como que você fez essa divulgação do seu nome? Rede social, sempre foi rede social. Eu sempre gostei de redes sociais. Na época do Orkut, eu já postava fotos minhas tocando. Então eu fazia uma festinha, meus amigos tiravam fotos, aí eu postava lá no Orkut, aí depois fomos pro Facebook, e aí eu comecei a criar álbuns, por exemplo, das festas que eu tocava. E aí as pessoas vão chamando, né? Uma vai passando pra outra, que vai passando pra outra, que vai passando pra outra. E como eu sempre, o meu nicho sempre foi dentro do hip hop, eu acabei, eu comecei a circular. Nas festas, mas também com os artistas. Porque o artista, um rapper, ou uma MC, ou uma banda, sempre precisa de um DJ, né? E aí eu comecei a circular nesses dois meios. Nas festas, nas baladas, e também com os artistas. E comecei a fazer esse trabalho com os dois públicos ali, né? O artista em si e o público mesmo da festa, da noite. Então começou assim, eu comecei a usar a rede social. Sempre foi, na verdade. Sempre usei, comecei a usar o Facebook, fazer álbum. Aí comecei a fazer flyer de agenda, né? Então como é que você faz lá, divulgando a sua agenda que você fez, de festas que você fechou. E aí as pessoas vão vendo esse trabalho. E o interessante, o que eu acho legal, que na pandemia me deu uma bugada assim, foi que a gente sempre fez esse trabalho. A gente sempre usou a rede social, na verdade, pra divulgar. E não pra trabalhar dentro dela. Você vai pra rua trabalhar. Você faz o seu nome na rua, né? E a rede social é onde a pessoa fica te acompanhando ali pra saber qual é a sua próxima festa. Então começou nas redes e sempre foi. Sempre foi na rua, fazendo essa relação, esse network com as pessoas. E a rede social como parte de divulgação pra esse trabalho acontecer, assim. Então foi nesse sentido de sobrevivência que começou essa conexão. E você é autodidata. Você aprendeu a mexer nas redes sociais, a entender o que funciona, o que não, a raça. Não, foi. E sempre foi... Mas eu sempre busquei... O que eu fiz, na verdade, era... Eu fiz alguns cursinhos de, sei lá, de administração no Senac. Eu fiz faculdade de turismo. Eu sou turismóloga de formação. Mas sempre que eu ia estudar esses conteúdos, sei lá, eu fui no Sebrae uma vez, fiz um curso, aí fiquei sentada, assim, e falei, cara, isso aqui não tem nada a ver com o meu universo, assim. Tá bom, mas eu vou ficar aqui e vou ver o que eu faço com essas informações. Eu lembro disso até hoje. E aí eu fiquei assistindo, 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 e anotei tudo e voltei para casa. E aí fiquei tentando pegar o melhor que tinha daquele conteúdo de empreendedorismo. Porque eu estou dizendo que esse empreendedorismo que antigamente, sei lá, o Sebrae trabalha, o Senac trabalhava, não tinha nada a ver com esse empreendedorismo de hoje que é baseado em outros movimentos. Era aquela coisa da empresa que começa a crescer e aí vai passando de geração para geração. Sabe essa gestão básica? Então eu olhava e falava, mas eu não ganho dinheiro assim, eu não ganho um salário por mês, eu ganho por eventos. Como é que eu vou me pagar um prolabore, por exemplo, sendo que eu ganho por eventos. Então essas informações não cabiam muito na minha cabeça. E aí eu fui, eu ia nesses cursos e fiz vários. Fiz na Bolsa de Educação Financeira, lá de, para mexer em planilha. Fiz no Sebrae, fazia uns online. Fui fazendo e aí tudo que eu fui aprendendo, eu fui trazendo para o meu universo da melhor forma possível, assim. Fui adaptando até eu achar o meu método mesmo de gestão, que depois, se você for olhar, cabe um pouco para o que está acontecendo, mas depende muito de onde você está na sua carreira. Se você está começando, um prolabore, como é que você vai pagar um prolabore se você ganha por evento, né? Então eu fui tentando adaptar para a minha realidade. A realidade, assim... E aí